colheita de soja compacta da Parasmax STS 9570 do auto automático estou no case Max 165 e aqui atrás uma Star Revolta 16 do litro só vai só jogando em torno de 65 70 sacas por evitar a gente tá aqui em Paxinal, Paraná, em torno de mil metros de altitude aqui o nosso maior problema aqui é mofo branco cheguei a noite descarregada agora fechando o cubo agora não é para bom coerão agora vamos lá descarregar o caetão agora e o que é que a gente quer o que é que a gente quer a gente quer É coisa boa, melhor época, época de colher os frutos, as sementes. O Almercedão é uma traçada, isso aí é bagoia também. O Almercedão é que não pode faltar, abriu o tubo. É, tem que saber separar as formas, não pode se brinhar o problema, é se brinhar o relacionamento e trazer isso pra dentro da igreja. E aí tá chegando várias histórias. O tubo aberto. Olha que bacana, pessoal, azaralcar aqui no meio da lagura. Ó, bonito, né? Já tem mais, ó. A gente sempre começa a descarregar o caminhão aqui no eixo da tração, né? Ou entre o eixo dianteiro, por causa que se a gente tiver que correr embora, se a gente descarregar atrás e a frente fica muito leve, né? Ou se a gente descarregar só na frente, a direção fica muito pesada depois. Então a gente sempre começa a se regrar no meio do caminhão. Como já descarreguei aqui, agora eu vou começar a fazer a carga de trás agora. Então não vai descer aqui. Peruz marcha. Liga o cardan, marcha lenta. Abra com porta. E só alegria.